Pessoal, esse vídeo que eu tô gravando agora aqui, é bem provavelmente que esse vídeo nem seja monetizado pelo YouTube, tá? Então eu peço que você assista aí até o final, pra que esse vídeo chegue mais longe. Peço também que você prestigie o nosso parceiro aqui do canal, até porque eu acredito que esse vídeo aqui não será monetizado pelo assunto que a gente vai abordar aqui. O parceiro do nosso canal aqui é o Portal Jovem Empreendedor, tá? O link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário eu sempre deixo. Então ajuda a gente a levar esse vídeo aqui mais longe, porque, cara, o que eu vi aqui, né, o Janones fazer, assim, é algo da... A covardia, assim, é a coisa mais baixa que eu já vi, mais baixa, tipo assim, é apelar total. Cara, esse cara, ele tava até poucos dias metendo o pau do Lula, falando tudo, várias verdades, inclusive, do Lula. E hoje em dia, olha no que ele se transformou, cara. Ele não se transformou não, né, que as pessoas não se transformam, né, ele se revelou quem ele realmente era. O Luciano Hang compartilhou um vídeo aqui de um fato dele dizendo que não sabe quem é, né, dizendo quem era o presidente da Argentina. Ele não conhecia quem era o presidente da Argentina. Nessa época aqui, ele era candidato a presidente da República, né, agora ele foi cassado pelo TRE, lógico, vai recorrer, né, não sei como é que tá esse recurso aí. E aí, depois que ele foi cassado, ele agora abraçou o Lula, né, talvez seja uma forma que ele tenha esperança de continuar, né, se beneficiando do nosso dinheiro, dinheiro do pagador de impostos, né, dinheiro público. Eu não vou nem falar dinheiro público, né, quando diz dinheiro público, é o dinheiro que tá lá pra todo mundo pegar. É o dinheiro nosso que a gente paga, a gente coloca lá e a gente coloca pessoas pra administrar esse dinheiro e nos devolver em benefícios. Eu vou te mostrar aqui o vídeo, tá, você já deve tá vendo aí o comentário que ele fez, até algumas coisas aqui, é difícil de eu falar, que eu, isso daqui, por exemplo, ó, que eu tô circulando aqui, se eu falar isso aqui no vídeo, aí sim, é capaz do meu vídeo até sair fora do ar, né. Mas, cara, isso daqui que ele fez, ó, vergonha alheia, eu vou até colocar aqui, tá, vou colocar o vídeo aqui, depois a gente vai voltar aqui pra comentar. Então, questões internacionais, a Argentina é o nosso grande parceiro, você não me respondeu sobre a Argentina. Eu não tenho uma análise profunda sobre o cenário na Argentina hoje. O que eu... Você sabe quem é o presidente? Sim, sei quem é o presidente, mas eu... Quem é? O presidente da Argentina hoje é o Macron, da França. O presidente da Argentina é o Macron da França, ele falou. E ele ainda fala, o presidente da Argentina é o Macron da França, dá uma olhada aqui, ó. O presidente da Argentina hoje é o Macron, da França. Você ouviu isso? Nossa, foi um fato que saiu da boca dele, ele falou, ninguém inventou nada. E ele colocou, aí o Luciano Hang colocou aqui, ó. Vergonha alheia, deputado federal André Janones, agora amigo do Lula e ex-candidato a presidente da República do Brasil. Não tem como o nosso país dar certo com as pessoas erradas no poder tomando decisões para 215 milhões de brasileiros. É muita incompetência. Agora ele está abraçadinho com o Lula. Talvez, seja coerente mesmo, depois de ouvir isso dele, que ele esteja abraçado com o Lula mesmo. E aí, olha o que ele respondeu. Está aqui, ó. Perfil oficial dele aqui. Ele está fazendo campanha aqui, mas ele está nesse momento aqui, né. Não sei como é que estão os recursos. Ele está impedido de concorrer, tá, deputado. Ele já está, né, o que ele está fazendo aqui é, ele está tendo talvez uma esperança de que seja revertida a cassação dele. Vergonha alheia é, nem vou falar essa palavra aqui para o YouTube não me punir, a própria mãe, incentivando ela de tomar, né, e depois esconder a causa. Conhecer o presidente da Argentina está fácil para mim. Agora que o caminho, né, que caminho ao lado de um estadista que é o Lula. Já a sua mãe, vitimada pelo bolsonarismo, não vota mais. Cara, você tem noção do que é isso? Assim, é só para a gente finalizar. Ele está acusando Luciano Hang de ter matado a própria mãe, cara. Isso aí é uma narrativa que foi criada, foi criada por esse pessoal aí, que eles vivem dando uma de empático. Eles vivem chamando para si, né, a bondade e toda a bondade e virtude do mundo. E aí o cara está acusando, cara, se você tem mãe, se você não tem, se você tem pai, se você perdeu alguém, cara, isso aqui é coisa, assim, é coisa de gente, eu não sei nem o que falar. Isso aqui é covardia de gente mais, mais baixa possível, né, então assim, ele abraçou o Lula e a verdade é que assim, a gente vê algo igual isso aqui. A gente tem que falar que ele está sendo coerente com as pessoas que ele abraçaram, que ele abraçou, que ele resolveu abraçar, né, ele igual o Alckmin fez, né. Então, a gente, eu acho que está muito fácil da gente escolher em quem que a gente precisa depositar a nossa confiança agora no próximo dia 2 de outubro. Pessoas como essa não podem jamais, jamais, primeiro que já, eu não consigo assim aceitar que o Lula é candidato, eu não consigo aceitar isso. E pessoas como o Janone, que não sabe, né, e ele não tem nem obrigação de saber quem são os presidentes de todos os países, né, como o presidente da república, pelo menos os nossos vizinhos aqui, ele deveria saber, mas ele não sabe a situação que está a Argentina lá, a inflação, e assim, ele apelou, cara, para a coisa mais baixa que tem, é acusar o cara de ter tirado a vida da própria mãe. Bom, deixa nos comentários aqui abaixo, como eu disse, esse vídeo aqui, pelo assunto, que é um assunto um pouco até, meio que pesado, pode ser que esse vídeo não seja monetizado, né, pelo, pelo canal aqui. Então, você prestigiar, você fazer uma matrícula em um desses cursos aqui do portal Jovem Empreendedor, é muito importante para poder continuar nos ajudando a criar conteúdo aqui, porque a gente trabalha com isso aqui o dia inteiro, tá, todos os dias, então isso ajuda muito aqui o crescimento do nosso canal também. Bom, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.